Hora de remover a maquiagem Eu tenho medo dessa música O que vocês acharam do meu palhacinho diferente? Arrancar o nariz dele Primeiro eu vou lavar essas mãos pra tirar a lente Eu teria medo de ver isso no escuro Sério, esse meu olho tá doendo Aqui Mano, é muito ruim tirar a lente Olhando no celular Arrancar isso na... É cola, gente Meu Deus... Mãe do averruga Será que a sobrancelha vai sair inteira? Ai, gente, parece um bicho Ai, que dó que dá Eu vou dar um kill já Vocês gostaram das minhas chucas? Chucas de cabelo? Não, bicho Removendo a maquiagem Ai, esperei tanto por esse momento Ai Ai Que difícil vai ser tirar essa lente Mentira, eu aprendi agora Seis horas de maquiagem Mas já tá bom Ai, tem que remover as lentes primeiro, né? Eu vou usar esse super demaquilante aqui da Catherine Hill Que é pra tirar maquiagem artística Vou pegar uma polinha velha que você não use Me assustei quando caiu Olha como ele é potente, gente Olha Nossa, eu amo Ele é meio oleoso, assim Mas É incrível Olha isso Removendo maquiagem Gente, olha isso Eu já morri sem ar aqui Porque eu não tô respirando pelo nariz Eu nem sei por onde começar Ai Ai, galera Agora dá aquele desgosto, sabe? Vou tomar banho Legal, né? Removendo maquiagem Eu jurava que era tudo errado E não é que deu certo? Não, peraí que você solvia a gambiarra Tá tirando meu brinco de papelão Ai Gente, foi eu que fiz Olha aqui a correntinha Santo Cristo Isso daqui é uma luva de pintar cabelo E isso daqui é uma meia rastão de perna Vou cegu dever Isso daqui é um pedaço de tecido de elanca Preso com prendido de cabelo Ai Ai, meu Deus Isso daqui Ai Onde é que saiu rápido? Olha o silêncio Vou ligar, mostrei rápido Vou comer essa tira Ai Ai, meu cabelo Nossa, até que ele ficou horrível Uma potida perdida Preparados para o SBR que afundou o Titanic? Eu botei logo dois cílios Para ficar parecendo um Um gê Caiu o demaquilante dentro do meu olho E eu estou vendo tudo embaçado Devo me preocupar Removendo maquiagem São quatro da manhã Eu vou começar tirando esse curativo Achei tendência na li Está me dando um pouco de agonia Ai Fui com cola de sírio Amei, estou operado Eu colei dois cílios Em cada olho Ou seja, quatro Eu vou tentar tirar a lente Com a mão suja mesmo Ai Gente, acabei de perceber Que a lente compromete Um pouco da visão Estou cego Agora a outra Estou me amachucando um pouco Olha o cabelo que está Essa lice aqui foi 10 mil reais Mentira, é uma peruca Destruição Eu colei esse negócio E aí Isso é sangue falso Detalhe, esse sangue que eu comi Não era comestível Hora de remover a maquiagem Sério, isso está assustador? É tipo uma cara pregada com taxinhas Eu só acho que faltou sangue Aqueles Vou começar arrancando essas taxinhas Não é que é para comer furo Ai, está sangrando Ai, eu não aguento mais isso na minha cara Vou arrancar a lente com a mão suja mesmo Ai Mano, eu achou minha lice toda Eita, nariz cabelo Mano, esse meu Tá para rica, essa droga Gente, vocês não estão entendendo com o que eu fiz isso Para dar esses relevo aqui Eu usei granola Gra Nola Ai Ai Delicinha Ai Meu Deus, eu grudei na sobrancelha Ai 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 Estão quatro da manhã Eu estou tão cansado Olha a camisola da minha mãe Ai Ai Removendo maquiagem O que acharam da outra mãe da quebrada My anakanda doll one Gente, eu não enxergo nada com esses botões Ai, que delícia Oh O quadrado que é meu Eu estou com dó de tirar Olha a marmota aqui Eu me pintei Eu vou começar tirando a peruca e vocês Negamente Meu, eu estou achando que a minha sobrancelha deu ruim Eu passei uma cola para fixar Que é tipo Super bom Vou tentar tirar aqui Nossa Ah, até que tá Acho que é melhor tirar com demaquilante Vamos parar de ser idiota Caldando o meu olho Gente, estou vendo embaçado Meu Deus Nossa, eu vou lavar meu olho Peraí Tudo sob controle Eu não acredito que eu vou ter que tomar banho hoje Olha isso Parece piche Branco com preto da cinza A cor do meu Agora na cara e no meu seio saliente Gente, eu sou muito idiota Por isso Será que com banho resolve? Não, vou ter que tomar banho mesmo Não quero Eita, bicho Removendo maquiagem Vou começar tirando a lente Gente, olha que maquiagem perfeita Nem acredito que fui eu que fiz Cinco horas de maquiagem Odiei Tá, eu ainda não me acostumei Cara, tirar a lente é uma coisa que eu não me acostumo Eu quero ver tirar outra Ué, mulher que saiu fácil Gente, essas borboletas são verdadeiras Eu peguei no meu quintal É mentira, gente Essas borboletas eu comprei no Mercado Livre Ai Essa doeu um pouquinho A mais esperada Olha aí Agora eu tô com uma caveira conceitual Tem uma pele em mim Agora eu vou derreter tudo E aí Agora você terá com um pano Gente, não liga pra minha cara não Sumi aqui por uns dias Porque eu tava mal Me sentindo bem Dá pra parar pra minha maquiagem? Eu passei um monte de cola aqui Mas ela é própria pra isso Sai fácil Nem queria postar vídeo agora Mas se eu não postar Meu engajamento cai Na verdade eu vim aqui pra provar Esse mioja aqui japonês Junto com vocês Nossa, como é o meu budão Esse tá amarelo Talvez que eu possa tentar Brancar na cara Dá um contraste Parecendo que o meu dedo é amarelo Mas olhando no espelho Tá pior Vocês comentam se vocês querem que eu poste Provando esse macarrão japonês Com vocês Removendo maquiagem Eu tô com medo O tema da migue era seringa Então já sabem a bagacete Sujei a parede toda O chão A bagunça que tá no quarto É que vale passou eu Ode aí Vou começar tirando essa seringa daqui Porque Vou começar arrancando Parece a verruga que a minha tia tem Eu ia fazer um monte de bola de sangue Mas no final deu tudo errado Isso aqui era pra ser uma ferida Não sei se ficou bom ou não Vou tirar esse resto aqui Peraí que isso aqui Tá parecendo uma pereba E quando aperta sai sangue Será que eu tenho que parar de comer as coisas Esse sangue tá comestível Ai meu Deus Arranca a lente com a mão suja Senão tá por demais Eu vou lavar já Volto aí A mão não sai Tá manchada Ai querido Tô vendo vermelho Vamos suvar como tá Ah não Vou ter que tomar banho Eu tomei banho ontem Eu tô tomando banho Removendo maquiagem Meu Deus Eu tô medonho Olha os detalhes disso Começando a tirar da lente Agora falta do outro Olha só Que delícia Olha que delícia Só um pouquinho pra tirar O cabelo Um contufo de cabelo Ai esse daqui tá Temeu nos pelos Fiquei até fraco Ai tem que tirar mais Inclusive eu que não sei Um, dois, três Eu vou passar a minha maquilante Eu tô achando no meu olho Removendo maquiagem Mano isso tá perfeito Tá parecendo Vou começar tirando as pedrinhas O trabalho que isso deu pra colar Cês não tem ideia Ah tem paciência não Vou tirar logo a Eu vou ter que juntar Estragou Mano isso aqui tá muito bem colado Olha isso Começou a metade de um cílio Cortei um cílio pra fazer isso Adiei Ai meu Deus Meu olha como sai bem isso daqui ó Olha a satisfação Depois de ó Eu se empelotou Tô cego Oi tudo bom Vou mostrar um negócio aqui pra você Olha isso daqui Olha Olha isso daqui Amanhecer Tô aqui desde a uma da manhã Oi vizinha Removeram maquiagem Eu tô com medo Não gente Sério isso é brincadeira Eu colei isso daqui com super poder Mas eu vou tirar primeiro alento Porque tá minha guni Agora foi Colado Sangue falso TikTok Eu vou tirar Espero que não tenha colado muito Eu não vou tirar Essas coisas tem que ser de uma vez Esse aqui tá mais disco Esses outros mundos aqui Eu vou puxar de uma vez só Porque não tá tão Não tá tão colado Removeram o cílio Que delícia Não tem segredo galera Agora é só jogar demaquilante Comi Não tem gosto bom Agora eu vou tomar um banho Pra tirar meu desfeidor Hora de tirar a maquiagem Perdi outro botão Não aguento mais essa música Nossa já cagou bastante Olha a sobrancelha Ó Macumba Quebrei o colo da minha Pra tirar essa libélula E um lá pra mim Olha como é bonitinho Ela rematava Agora vou Dar a minha Pega Isso foi extremamente Perturba Cara Tô parecendo um Tira essa Capa que eu tô morrendo De calor Nossa eu colei com uma cola de unha Parou Eu ainda tô linda Só um pouquinho de demaquilante O bom é que o trabalho inteiro Que eu tive Foi meio que Meu Deus não tá desglutando Ah não Tá saindo E aí Vou só lavar o rosto agora Pronto Mais feito que nunca Eu ia desabafar aqui Um negócio com vocês Fazer cinco dias Que eu sumi de tudo De tudo Gente eu morri Porque eu estava vendo série E ninguém Percebeu Eu não recebi uma mensagem Uma mensagem Nem minha mãe percebeu Cinco dias nessa cama Nem banho eu tomei Não Isso é sacanagem Eu tô com dó de pirar Vocês tem uma noção Já são nove e meia da manhã Eu não dormi ainda Ai filha da Ai que satisfação Cara meu olho tá Eita Brincadeira Acho que essa vence tá vencida Eu me odeio tanto Cara olhando assim Virou o teu cosplay Seu gaiu do safado Que eu botei látex Eu vou deixar aqui Um, dois, três Cara isso daqui É um bom instrumento Pronto era só isso mesmo Agora eu vou lavar meu rosto E com essa sobrancelha Eu consigo fazer MC Mirella Oh man O que que você tá aí Hora de remover a maquiagem Não Hora de dar o Cara ficou muito legal Hora de dar o Dá vontade de mentirar Vou viver assim Ai eu tô muito celerético O meu banquinho O que É a primeira lente Ai Eu abelicei meu olho Simplesmente Logo caramba Essa boca do coringa Tô parecendo um folosado Um prique Tô com a fome do cão Vamos tirar aqui Os jogos mortais Jogo da minha vida Só se for Esse barulho Me deu saudade Só se for dos dedos Tirar o Jason também Nossa ficou parecendo Um pai Ai eu não tenho Como eu amei o time Eu tô é sério Olha o que sobrou Eu só queria conversar com alguém Que porra Caramba Eu tô linda Agora de madrugada gente A minha vida é uma merda Gente eu posso explicar É Eu não posso explicar Essas cordas Mamãe Vou pegar o demaquilante aqui Pra passar na cara Um pouquinho de água micelar Suas piram Vou remover essa maquiagem Tá aqui na minha cara Junto com vocês Ai para Usar essa água micelar Que eu gosto Mas como a marca não me deu nada Não compra não É horrível Tem algodão nessa merda Tem que pegar mais Agora com algodão molhado É só passar no rosto Como agora Eu decidi no girl Eu só removo gente Passando a senar Eu falei pra não comprar Eu aconselho tu não molhar tanto o algodão Então deixei no número Na velocidade 3 sem querer Eu virei um satanã E pronto Lavei a cara de jegue Não é a merda Que eu fiz na minha sobrancelha Com a gilete Removendo maquiagem Sério eu amei tanto fazer essa maquiagem Mano a nostalgia que deu Essa lente tá rasgando meu olho Acho que caiu o flocos desse glitter aqui dentro do meu olho Agora é hora de tirar Ai meu Deus Vai pra cima Tá explicando porque eu tava sério Acabei de perceber que eu não terei foto Vou tentar tirar aqui Uma parte de cada vez Nossa Ficou uma bosta É gente não tem como Tem que passar demaculando Ai me cansei da palhaçada Meu olho Não esse olho aqui a gente perdeu Infelizmente Eu não sei enforcou Hii You look so nice in your shirt It's sad because it just hurts Oh, to see without my eyes The first time that you kissed me Boundless by the time I cried Of heaven waiting impatient for me God, and I was running far away Would I love the world someday? Nobody knows, nobody knows And I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain But no, take me home, take me home where I Young lovers on the lake, die down the last I won this long talk on podcast And we've been talking over, hey, not dead, hey, great My daddy's got up, my daddy's got up My daddy's got up, my daddy's got up The music about my daddy's got up My daddy's got up, my daddy's got up My daddy's got up My daddy's got up, my daddy's got up My daddy's got up, my daddy's got up I need to cry, but I can't get anything Se inscreva no canal e ative o sininho.